E aí Cheguei galera, Marcos Folador aqui na área Hoje trazendo mais um vídeo gameplay e mais um game novo aqui pra vocês Super Ghosts & Ghosts É um game aí de Super Nintendo lançado em 1991 Eu ainda não joguei ele, nunca joguei Eu joguei o Ghosts & Ghosts de Nintendinho E era bem difícil, tomara que esse não seja tão terrível quanto aquele A versão pra Super Nintendo, né? Gráficos melhores, som melhor E um novo game da franquia Joguei produzido pela Capcom Que fez, fazia, ainda faz ótimos games em 2D Ok A namorada dele foi sequestrada MAPA DO MUNDO Que máximo Adoro esses mapinhas Vamos lá Eu sei que o esquema é jogar espadinhas Deixou Ai Precisei baixar o volume aqui pra mim Cara, aproveita que o vídeo tá começando Deixa o seu like Você também, garota Cara e garota Isso me incentiva Ajuda na divulgação do canal Ai Como eu dizia, ajuda na divulgação do canal E é isso aí É nóis, tamo junto Damos uma aquecidinha aí Agora bora lá O louco Maravilha Ah, legal Que eles podem atravessar pedra aí ou não Zumbis Ok Ok, passei Olha Caraca Como é que eu abro? Como é que eu abro o bowl? Quero saber Dinheiro Ah, os inimigos não param de aparecer Que massa Vai daí, Totó Toma Ah é É assim Ai Frame rate Deu uma caída Porque tem muito bicho na tela Normal Super Nintendo Olha Entrei aqui dentro Sem querer Agora como é que eu ia Como é que eu saio? Ali Saiu Beleza Armadura Show de bola Ai É bicho Ui Corta pra aí Bem divertido De jogar Teve também uma sequência Se abaixa Ah, beleza Ele se abaixa Só não dá pra andar agachado Seria uma mão na roda também Que isso? Toma Toma Pulo duplo ajuda Que é uma maravilha, hein Ai O lentidão, hein Mas a chata era isso Ai Cara, é muita coisa na tela Vou ter que voltar tudo e ir por baixo Então, tchau Meu Deus do céu Mas olha Vai fora Claro que sim Meu Deus Caraca, galera Caveiras que podem acabar com você Consegui avançar um pouco na fase Milagrosamente Vamos ver até onde Vamos lá Uma onda? Olha a onda Acabou comigo Beleza Eu tenho que ficar em cima das pedras E agora? Mais uma onda Beleza Beleza Show Meu Deus O que que é isso? Parecem Bolotas de pus Explodem sozinhas Ah Que isso? Vamos lá Vai descer um carrinho agora Muito louco Que loucura Poucura, velho Pula por cima Não dá pra matar! Toma seu cérebro! Tá, e agora? Ai droga! Meu deus! Caraca velho, não tem como matar! Uf! Pula! Não! Ali garoto! Ai meu deus, essa música é de cheeefe! Ai! Que horror! Que cheeefe horrível! Meu deus! Ai! Ai! Toma! Ai! Morreu! Oh ho ho! Oh senhor! Horro! Após incontáveis tentativas... Pegue uma chave... Uh! E game dificultosíssimo. Meu Deus. Só a primeira fase. Imagina o respeito. Bom, galera. Não temos mais tempo hoje. Não temos mais vida. Não temos mais paciência. A gente se vê no próximo vídeo desse game amanhã. Não esqueça de deixar seu like. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Sou o Marcos Ladoro e vou ficando por aqui. Falou. Tchau. Tchau.